As vezes parece que estou preso no sono Um pesadelo Mas eu estou acordado E eu estou fazendo coisas Mas eu realmente não queria fazê-las E mesmo que seja um pesadelo Eu me sinto feliz por dentro E as coisas que você diz Me podem ser insanas Bem diferente do normal Eu tiro meu prazer na dor Quando as mães estão a me seguir Já pensas que estou voltando Mas ao anoitecer me sinto muito bem Mas espires no meu redor E o meu cheiro entender O que me faz ser um belo Já tem a minha parte Eu queria evitá-lo E o meu perfeito E não se enfadar Sem interlocar Mas você é só que posso enxergar Espanso um sorriso pra tentar Mas não podemos mais correr E o destino que já pousa sobre nós É só um sonho É só um sonho É só um sonho Mas não significa E o que eu posso enxergar E não se enfadar E não se enfadar E o meu perfeito Eu não quero ser o que eu quero. Eu não quero ser o que eu quero ser. Eu não quero ser o que eu quero ser. Este é o fim para mim. Tiver o meu melhor. Foi justo a cumperecer. Viver e amar em mim. Vejo espirituos ao redor. O meu perdoe tem que ser. O que me faz ser um segundo. Sabia me aparecer. Eu queria revistar. E o meu perdoe tem que ser o que eu quero ser. Este é o olhar. Mas hoje é só o que pode chegar.